A pessoalidade é a droga de maior uso. Ela começa a se instalar a partir do momento que a criança abre os seus olhos. Em que ela começa a ver as movimentações do outro, os comportamentos do outro, os costumes do outro, os objetos do outro, que ela está vendo como o outro, vê tudo isso que é da pessoalidade do outro e ela quer pegar para si. Ela quer tornar aquilo que é da pessoalidade do outro parte de sua pessoalidade. Então ela quer imitar. Nesse jogo de imitação é que vai sendo fundamentado o tráfico dessa pessoalidade. Então a pessoalidade é a droga de maior uso. Porque ela já está se instalando desde o seu primeiro aninho de idade. Quando chega nos seus três anos de idade já está instalada essa pessoalidade. Ela vai até os sete anos de idade se cristalizando, que é quando a criança já está pronta. Hoje já está bem mais cedo por causa das creches. Mas geralmente era quando a criança, quando o estado dizia que a criança já estava num estado de começar a ter uma interação pessoal com outras pessoas. Então você vê, se desabituar da pessoalidade é algo bastante difícil. Porque veja, se num padrão de droga química ou de uma droga comportamental como o sexo, por exemplo, ou a comida, é extremamente difícil de você se abster disso, é extremamente doloroso, dolorosos os sintomas de retirada dessa identificação com essa droga, O que dirá os sintomas de retirada da pessoalidade? E aí é aquela coisa. Você está andando na rua, não está toda hora aparecendo um traficante te oferecendo alguma droga de sua escolha. Não está. Mas a pessoalidade, para onde você olha, o marketing está alimentando ela. As pessoas com seus assuntos estão alimentando ela. O jornal, com seus assuntos, está alimentando ela. Então se abster do tráfico da pessoalidade é algo bastante difícil. E a pessoalidade é assim mesmo, ela se alimenta da pessoalidade do outro. É um parasita. A pessoalidade é predatória. Então veja, a pessoalidade escuta a outra pessoa falando algo e ela se identifica com aquilo. Aí ela se apropria daquilo como pessoal, como seu. E passa a repetir isso, passa a propagar isso. Mas tudo que é da pessoalidade é temporário, é efêmero. Já já ela tem uma percepção de que aquilo que ela se apropriou é infantil, não faz sentido. Ela abre mão daquilo porque ela encontrou alguma outra manifestação de pessoalidade da qual ela vai querer se apessoalizar e propagar. Então veja, ela não tem nada de próprio. É isso que você vê lá naqueles arquétipos lá do cristianismo, quando fala assim, e ele falava com propriedade. Ou seja, havia algo ali que é eterno. Não é próprio da pessoa, não é a propriedade da pessoa. Não é isso. Porque tudo que é da pessoa não tem propriedade real. Tanto que não tem propriedade que ela precisa certificar as coisas do que ela se apropria através do cartório, através de propriedade intelectual. Ela não tem nada que tem substância, ela não tem nada de eterno. Tudo que ela tem é transitório, é temporal. Ela pode até marcar as coisas no cartório, que o próprio tempo dá um jeito de consumir aquilo. Não fica nada para a futura geração. Então a pessoalidade não tem nada de eterno. Ela só tem essa propriedade que é temporal, que é efêmera, que é passageira. Ela não tem nada de realmente significativo. Então a propriedade dessa pessoalidade falsa, é tão falsa e insegura, que ela precisa assinar. Ela precisa nomear, para ela ter vida. Para que o outro acredita que ela existiu. Então faz a pintura e vai lá e põe o nome. Faz o poema, chega embaixo, põe o nome. Então vê, é mais importante o nome do que o próprio poema e que a própria pintura. A pessoalidade precisa ter confirmado a sua expressão. O eterno não precisa. Você já viu o sol assinando o nome dele no final do dia? Já viu a lua assinando o nome dela no final do dia? Já viu o ar assinando o nome no final do dia? Tudo que é natural, é anônimo. A pessoalidade precisa do nome. Precisa da notoriedade. Porque ela sabe que ela é falsa. Aquilo que é você em sua exata natureza, nunca vai precisar de uma assinatura. Aquilo que é você em sua exata natureza, nunca vai sair numa selfie. Assinatura, selfie, certidão de propriedade. Tudo isso é do intelecto. Tudo isso só diz respeito à pessoalidade. Nada disso diz respeito à exata e incondicionada realidade última que é você. A pessoalidade em si mesma, ela é uma contrariedade. Está tudo aí, expresso, bem na tua cara. Mas como estava tão identificado com a pessoalidade, você não consegue perceber as contrariedades dela. Só quando instala esse observador, ele vai alcançando um nível de maturidade. Vamos usar esse termo. Se é que ele é cabível no observador, será que o observador ou a pessoa pode ficar madura? Para mim, ela é a imaturidade sempre. Pode estar descascando a imaturidade. Mas maturidade eles nunca vão ser. Mas se você parar para olhar, você vai perceber as contrariedades da pessoalidade. A pessoalidade se alimenta do efêmero. Ela se alimenta do que é superficial. Tanto que se você vai começar a falar de algo que aponta, que aponta, veja bem, aponta, hein? Para fora da pessoalidade, para fora da superficialidade. Aquele que está 100% identificado com a necessidade de alimentar essa pessoalidade, ele olha para você e fala, ih, lá vem ele com papo cabeça. Meu, não estou afim de papo cabeça agora. Cara, isso é uma mentira, porque a pessoalidade só vive de papos da cabeça. Ela só vive da identificação com o imaginal. A única coisa que ela conhece é exatamente o papo cabeça. Ela não conhece nada que vá além do papo e além da própria cabeça. Ela desconhece silêncio. Ela desconhece qualquer manifestação que venha do silêncio. Ela só conhece esse papo cabeça, esse papo de barulho. Então, por exemplo, questionar qualquer coisa a respeito da morte, porque o que morre é só a pessoalidade. Tudo que é pessoal morre. Com a morte do corpo, todo o cacoete pessoal morre junto. Então, é óbvio que a mente não tem interesse de nada que possa levar ela à morte enquanto vida. Ou seja, a morte da identificação com a pessoalidade. Enquanto vida. Ela não quer saber disso. Ela só quer aquilo que possa dar perpetuação a essa ilusão de vida na pessoalidade. Enquanto a pessoalidade está expressando que ela está cansada de sua pessoalidade. Enquanto a pessoalidade está expressando que está cansada de ser uma pessoa. É um sinal de que ela ainda não alcançou esse cansaço da pessoalidade. Quando ela está expressando isso, ela está tentando alimentar a pessoalidade através da expressão de estar cansada da pessoalidade. Então, ela não percebeu que ela ainda está se retroalimentando nisso que produz o cansaço. Então, ainda não chegou a esse ponto de cansaço total da pessoalidade. Porque se a pessoalidade alcança o pleno cansaço da pessoalidade, ela não tem mais nada para expressar. Ela não tem mais a necessidade de expressar. Então, é pai, eu entrego em tuas mãos o meu espírito. O que é esse espírito? Essa necessidade de expressar algo da pessoalidade. Que é palavra, que é barulho, que é ausência de silêncio. Que é a total incapacidade de estar no silêncio pleno. Enquanto a mente está expressando, ah, eu estou cansada da pessoalidade. Na realidade, ela ainda não se cansou da pessoalidade. Ela quer alimentar a pessoalidade através do mimimi de estar cansada da pessoalidade. Porque a pessoalidade, ela não vai expressar essa questão da pessoalidade, do cansaço da pessoalidade. A não ser para uma outra pessoalidade que possa, de alguma forma, nutrir essa pessoalidade. Você acha que ela vai falar que ela está cansada da pessoalidade para alguém que não esteja na pessoalidade? Você acha que ela vai buscar por alguma manifestação que esteja fora da pessoalidade, a fim de colocar fim nessa pessoalidade ilusória que ela vive? Claro que não. Ela vai buscar por alguém que tente, de alguma maneira, passar a mão nessa pessoalidade. Isso é um fato. Pode ver que, quando a pessoalidade encontra alguém que dá umas bicudas nela, dá um chute psíquico nela, o que ela faz? Ela se afasta. Porque ela quer ter vida. Mesmo que seja dentro do mimimi. Ela quer ter vida. Então, ela finge que está buscando por ajuda. Na realidade, ela não está buscando por ajuda. Ela está buscando ajuda para ter continuidade nessa ilusória identificação de pessoa. Ela se afasta. Ela percebeu? Ela se afasta.